E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpi Linhas Vermelhas. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alpi e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim fazer um vídeo que eu já fiz alguns há um tempo atrás. Porém, tem muitas caixas novas e eu vim aqui fazer com vocês abrindo todas as caixas do CSGO.net. Se você gosta de vídeos nesse estilo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Nós estamos com 700 dólares e 701 bonus points para fazer essa loucura e eu acho que vai dar para abrir todas as caixas com esse saldo. Espero eu! E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, o link do site está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional que é o Saulo. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viajo 2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você utilizando o cupom Saulo no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de uma Bayoneta Gama Doppler. E o cupom Saulo também é ilimitado no CSGO.net. Ou seja, você pode utilizar quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então utilize o máximo de vezes que você conseguir e tenha muita chance de ganhar essa Bayoneta Gama Doppler no valor de R$3.500. Além de participar do sorteio da Bayoneta Gama Doppler, você também participa de todos os outros sorteios que acontecerem aqui no canal. Lembrando que é um sorteio por mês, porém é um sorteio de uma skin muito sensacional. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar abrindo aqui essas caixas padrãozinhas, né? Essas cinco primeiras aqui que já já vão sair do site. Eu tô gravando esse vídeo no domingo e todo domingo as caixas mudam. Então daqui a pouco essas caixas já vão sair do ar. Mas no próximo vídeo aqui no canal eu posso mostrar as novas caixas. Vamos lá, abri primeiramente a caixa Playstation 1. Já deu bom, eu acho. Veio uma Famas Rollcade. Vale R$3 e a gente pagou R$0,70. Valeu bastante a pena. Agora vamos para a caixa Playstation 2. Ai, papito. Custa R$2 e pouquinho, será? Ó, para, para aí. Aí veio uma Alpi Acheron, eu não sei como é que fala. R$2 e 40. É, Profit de novo, Profit de novo. Agora a caixa Playstation 3 já é uma caixa um pouco melhor. Vamos abrir cinco vezes ela. Por quê? Porque eu quero. Bora ali. Ai, tomara que dê bom, mano. Vem uma M4 Player 2. Ó, veio uma 5.7 15. E veio também uma AK de R$13. R$26,00. E a gente, é, Profit, Profit. Mano, até agora é só Profit, hein? Eu acabei vendendo as skins da Playstation 3. Vou abrir de novo aqui, só para ficar, para manter, para a gente ver quanto que a gente conseguiu no final das contas, mano. Eu entendi, sim, galera. Ó, veio mais uma AK-47 Safety Match. R$8,00 e a gente gastou R$4,00. Profitaço. Agora a caixa Playstation 5. Ó, pode vir faca, hein? Eu vou abrir só uma de cada caixa, porque senão eu estou achando que eu vou ficar sem saldo no final das contas, mano. Uh, o M4 A4 Desolate Space, mano. Ela é muito boa. R$23,00 e a gente gastou R$10,00 apenas. Boa. E eu pulei a caixa do Playstation 4. Então vamos voltar aqui para a caixa do Play 4. Tomara que venha uma Guts Autotronic, que eu acho bem linda. Custa R$7,00 a caixa do Play 4. Nossa, no meio de duas Guts Autotronic, é sacanagem. Tá bom, veio um Army God e perdemos R$1,00 só. E por último a caixa, é... E por último das caixas aí... Peraí, eu vou voltar. Nossa, mas veio muito bom. Uma Desolate Space deu bom, mano. Mas eu vou vender. Não vou vender, não, mano. Coloca esse erro aí mesmo. Eu ia falar por último das caixas que já vão expirar do site e tal. Aí eu abri essa DreamHack, eu ia vender a skin, abri de novo porque eu falei tudo errado. E acabou que deu bom demais, mano. Então vai errado mesmo, vai errado mesmo, não tem problema não. Tenho vergonha de falar errado, não. E vamos que vamos. Até agora a gente já conseguiu R$75 abrindo essas caixas aqui. E a gente gastou apenas R$20,00 e poucos dólares. Não, a gente gastou mais que R$20 e poucos dólares. Então agora vamos começar a abrir as caixas da edição limitada. São todas essas daqui. E vamos ver qual que vale bastante a pena abrir. Pra não ficar um vídeo tão longo, eu vou abrir tudo no modo rápido, mano. Senão eu vou ficar uma eternidade aqui abrindo caixa com vocês. Primeiramente a caixa Press F for Spring. Bora. Modo rápido mesmo. E uma Mac 10 Ultra Violet. Vamos lá agora a caixa do Holy. Dois Profit, Profit. Agora a caixa do G2G. G2G. Custa R$7. Eu disse que era de R$7,00. Ok, não foi ruim não. Agora a caixa Coffindance. R$4. Uh, Coffindance foi ruim. Dexon TV Case. Deu ruim também. FBB TV Case. Deu ruim também. Quarentine Covid. Eurovision. 3 dólares. Uh, 3 dólares se transformou em 4 de 11. Foi bem bom, foi bem bom. Cyberpunk. De 2 dólares veio um skin de 1. Space. 1 dólar e 80 centavos. 4 dólares. Profit. Echo First Buy. 1 dólar e 26. 4 dólares. Profit de novo. A caixa do Pedrinho. A caixa do Pedrinho merece uma animaçãozinha. Ela custou 6 dólares e 50 centavos. Vamos ver o que vai vir de bom. Uh, se parar na Intergrail. Ai, mano. Se parar na Intergrail ia ser um Profit absurdo. 60 centavos. Ah, não, mano. Vou dar mais uma chance pro Pedrinho. Aí, ainda bem que eu dei mais uma chance pro Pedrinho. Caixa do Isamu. Profit. Profit. Nokia. 4 dólares. Play. 16. Boa. Profit de novo. Caixa do Saulinho. 10 dólares e 50 centavos. Tem que dar bom, mano. Tem que dar bom. Tem que representar, né, mano. Uh, Profit, mano. Profit. Que o conforme de quantos dólares? 40 dólares, papito. Respeita. Agora a caixa dos cachorros. 3, 3, 7. Bora. Vai, dogzeira. Me dá uma haul aí, né? Humilde. Ah, do lado da Pandora. Vai vir uma Glock Moonrise. 1 dólar. Agora a caixa do WTF Jason. 4 dólares. Pode vir uma Flip Tiger Tube, ó. Top. É. Não sei se deu bom ou não. Acho que não, na verdade. Não. Agora a caixa Squid Awards. Custa 24 dólares. Uma caixa riscada, eu diria. Hum, Glock Elemental Water. Não vale a pena nem ferrando. 6 dólares. Elon Musk. 13 dólares. E pode vir aqui umas faquinhas bem interessantes. Luvinhas também. Será que paga 13 dólares? Não paga. Pior que pagou. Many Ring. Pode vir faca. Profit. Profit Many Ring. Boa. Caixa Jesus. Eita, caixa do Jesus. Vai dar bom, mano. 1 dólar. Falei impossível a caixa do Jesus. Dá ruim, né? Jackamigs. 3 dólares. Preju. Fenia. 2 dólares. Preju também. Bum, bum. 4 dólares. Profit. Get Fuck Show. 2 dólares. Bem prejuízo mesmo. Doom Bass. 2 dólares. Preju também. Liker. 3 dólares. Profit. Neonor Minim. Mano, essa Neonor Minim é interessante. Tipo, você paga 20 centavos e pode vir a Neonor. Vamos tentar até vir a Neonor, mano. Mas, ó. Mesmo não vindo a Neonor, às vezes a gente sai no Profit. É meio bizarro isso. Cyrex. No mesmo esquema. No mesmo esquema da Neonor. Vamos tentar ganhar uma vez a Cyrex, vai. Ó, veio uma Cyrex. Profit. Hyper Minim, da Hyper Beast. Vamos uma vez só. Só 10 vezes. Boa. Azimov Minim. Play. Oh! Que isso, mano. A Azimov Minim me deu 3 Azimovs de uma vez. 13 dólares. Que Profit absurdo, mano. Tipo, eu gastei... Ai, vendi sem querer. Eu gastei 2 dólares e ganhei 13. Caramba. Agora, a City Case. A City Case é legal, que pode vir medusa. Tipo, é bem interessante mesmo a City Case. Só que eu gosto mais da TR Case. Que é essa daqui. Que pode vir Fire Serpent, Glock Fade. E eu já ganhei Fire Serpent nessa caixa. Ó, veio alguma coisa de bom aqui. Ah, veio duas Indigo. Vai, só mais 10, vai. Vai, só mais 10. Tipo, a chance de ganhar é mínima. Mas tem a chance, né? E tem essa caixa aqui, o Rubber Mask. Que custa 8 centavos e pode vir... É, ok. Tipo, 8 centavos tá valendo, tá ligado? Profite ainda. Agora, vamos abrir todas as caixas de Bonus Points. Pelo menos todas que estão disponíveis aqui, né? Porque tem algumas que não estão disponíveis. Mas as principais estão. Então, é isso que importa. Vamos lá. Vamos começar por essa bônus de 3 Bonus Points. Ganhamos de 4 dólares. Olha, o cara acabou de ganhar uma faquinha legal no contratinho. Agora, a da Operação Dust 2. 7 Bonus Points, 7 dólares. Até então tá bom, né, mano? Agora, a Operação Dust 2. 11 dólares. 11 Bonus Points. Na verdade, não deu bom. Operação NUC. 14 Bonus Points. USP. Não deu bom. Operation. 28 Bonus Points. Aí já começa a ficar um negócio mais caro. Vamos abrir no modo normal. Porque pode vir umas skins insanas nessa caixa. Inclusive, pode vir skins insanas mesmo. Olha só. Só vem skin legal, mano. Só vem skin legal. O que sobrar de Bonus Points, eu vou abrir nessa caixa aqui. Gostei dela. Agora, a caixa X-Dog. Custa 1,50 Bonus Points. Ok. A do Ryan. Ok. A do Flame. 12 Bonus Points. Ok. Olof. 15 Bonus Points. Device. 21 Bonus Points. Agora, a do Coldzera. Mano, se o Cold me der uma patinha, eu fico feliz. Perra da vida. Mas me deu uma AK Frontside Mist. Quantos dólares? 13. E o Fallen, 89 Bonus Points. A do Fallen é a mais cara, mas também só pode vir skin legal. É, essa P90 as imóveis aqui, só de ruim. Ah, veio uma USP que eu confirmade. Quanto será que vale? 40. Tá, agora vamos para as caixas personalizadas. Que são essas daqui todas. Inclusive, tem caixa de faca. A Bitcoin tá cara, mano. A Bitcoin tá 79 dólares. A caixa de luva não tá disponível. Então, não vai dar pra gente abrir. Infelizmente. Mas vocês já viram várias vezes eu abrindo a caixa de luva aqui no canal, né, mano? Pelo menos isso. Bora que dá ali. Primeiramente, a Mews Pack. Custa 40 centavos. Veio skin de 9 centavos. Agora, uma Restricted. 1,50 nos rendeu 5 dólares. Foi bom. Classified, a caixinha rosa. 5 dólares. Uma muertos de 2 dólares. A Covert. A Covert eu gosto bastante. Ela custa 10 dólares. Porém, só vem skin vermelha. Eu acho bem legal. Ó, a caja Jaguar. Nice demais. A cajinha Jaguar. Eu gosto dela. 16 dólares. Agora, já vai logo uma caixinha de faca. New Knife. Tá aquele pau nesse carinho, Marco. Ai. Por favor. Uma talon. Ai, ursos. Nossa, podia parar na Paracord Knife Page, né, mano? Tá 80 dólares. Agora, a caixa de faca. Normal. A caixa de faca, só. As antigas. Não deu bom também. Veio uma Falcon Knife Ultra Violet. Agora, a Hyperknife custa 70 dólares. Ai, mano. Se para na caramba de autotrônica, era um profite absurdo. Altas imóveis de 30 dólares. Tá ok. Agora, a Bitcoin. Ela tá custando 80 dólares. Quanto mais cara a Bitcoin tá, maior é a chance de vir facas e skins melhores. Então, vamos lá. Vamos tentar abrir aqui a Bitcoin. Bora, que dá-lhe. Bora, bora, bora. A Bitcoin demora um pouquinho para abrir. Não sei por quê. Ah, foi. Uh, deu ruim. Deu ruim com gosto. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ganhar mais dólares. Porque eu tô com bastante bônus points e tô com poucos dólares. Vamos abrir o que der aqui da caixa Operations. Que aí vai nos render um pouco mais de dólar. E a gente vende, tipo, todas as skins por dólar. E boa, tá ligado? Nossa, veio a Up Lighting Strike. Caramba, veio a Hyperbiche. Essa caixa é muito boa mesmo. 284 dólares rendeu para a gente. Boa demais. Vou abrir mais caixa dela, inclusive. Vou abrir mais sim. Essa caixa Operations, eu diria que é uma das melhores para abrir com bônus points. Inclusive, melhor que a do Fallen. Óbvio, uma caixa Aguara, uma Neonor. Mais 77 dólares. Isso, ok. Vamos continuar aqui. Caixa Bondi. 30 centavos. Fiasco. 1 dólar. Não. USP Minim. Mano, essa USP Minim é legal. Tipo, a única coisa boa que vem na caixa é a USP que eu conforme, gente. Foda, tipo, 10 horas dela. Só 10 horas, velho. Play. É muito difícil ganhar a USP que eu conforme aqui nessa caixa. Tipo, a chance é mínima, tá ligado? Porque ela custa 42 centavos a caixa. Mas tem a chance. Haiten. Custa 11 centavos a caixa. E pode vir uma... 350 Zimov, que é boa. Bingo. Custa 1 dólar a caixa. Não deu bom. Caixa Team Spirit. Custa 10,50. E eu gosto dessa caixa, sendo bem sincero. Eu já ganhei essa luva aqui nessa caixa. Essa Emerald Web. Ih, não deu bom não. Vou abrir mais uma vez no modo... É mais uma, mais uma. Eu gosto bastante dessa caixa. Mais uma, mais uma também. Boa. Profit. Caixa de 5 e 7. Uh, deu Profit. Uma caixa de Glock. Deu bom Profit também. P250. Profitaço. Profitaço. Desert Eagle. Elas por elas. USP. Profitaço. Aug. Mais ou menos. M4A4. Prejuízo. M4A1S. Prejuízo. Alpe. Prejuízo também. A Spinner. É legal a Spinner que é tipo 50,50. Tem 50% de chance de dar ruim e 50% de chance de dar bom. Deu ruim. Vamos abrir 10 vezes a Spinner. Eu gosto dela. Vai. Play. Deu um bom 25. Deu prejuízo. Vamos mais 10. Uh, agora deu bom pra caramba. 76 dólares. Uma Magic, mano. A Magic tá custando 70 dólares, mas pode vir umas skins muito insanas nela. Tomara que dê bom. Hum, deu ruim provavelmente. Uns grama. Eu vou vender pra ver mais um. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Eu vou só olhar. Boa, viu? Uma luva. Com certeza é Profit. 150 dólares. A luvinha? 100. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou Profit. Sahar Show. A Sahar também eu gosto bastante dela. Que isso, Sahar? Que isso, Sahar? Caramba, não pode elogiar, não. Ah, agora deu bom pra caramba. Uh, uh. Beavise, eu gosto... Boa. Eu gosto bastante da caixa Beavise também. Custa 5 dólares e, tipo, pode vir umas skins legais. Olha só. Pode vir um Butterfly Marble Fade, inclusive. Vai abrir 10 da Beavise de uma vez. 55, Profit. Butcher. A Butcher pode vir um monte de faca Cranston Web. Vou abrir 10 vezes a Butcher também. Só de zoos. Vem uma faca! Boa, vem uma navaja. É, vem uma navaja. Mas tá bom, mano. 202 dólares. Veio também a Cabla de Sport. Veio a faquinha. Veio a Alpe Headline. Porra, Profitaço, mano. A Butcher é boa mesmo. Tem a Best in Class também. Custa 8 dólares. Tô abrindo aqui 5 caixas dela de uma vez. Nossa, se passa pro lado ia ser muito bom. Acho que não deu muito bom, não. 59, a gente gastou 42. Deu Profit. Profitaço. É, csgo.com. Essa caixa pode vir várias facas legais e luvas também. Podia vir uma luzinha pra nós, né, mano? Luvinha, luvinha, luvinha. Será que deu bom? 44. A gente gastou 30. Profit. Profit também. Agora vamos abrir as caixas All Wins. Ai, meu Deus. Essa caixa aqui é útil. Porque tem uma caixa de 31 dólares. Ai. Primeiro, All Wins 5.7. Deu ruim na All Wins 5.7. Segundo, All Wins Glock. Deu ruim na All Wins Glock. All Wins Deagle. Deu ruim. É muito ruim essas caixas All Wins, mano. All Wins Alve. Deu ruim na All Wins Alve. All Wins M4. Deu ruim na All Wins M4. All Wins Alpe. Deu ruim na All Wins Alpe. All Wins AK. Deu bom! All Wins AK deu bom, mano. Boa! E All Wins custa 30 dólares. Essa caixa é 31 dólares. Mas pode vir Dragon Lore, HAL e Medusa. Só que a chance de vir eles é quase nula. Sempre vem a Salve e saindo, Léo. Não vale a pena essa caixa. Não abram. Tá, agora vamos para as caixas que são as caixas padrões. Que são lá do CSGO. As caixas que a própria Valve lança. E eu vou ter que vender alguma coisa lá do inventário. Para conseguir abrir essas caixas. Porque senão não vai não. Porque é abrindo 10 vezes uma caixa. 10 vezes a outra. 10 vezes a outra. Vamos vender, sei lá. O que que dá para ver? Vou vender essa K-Bloxport. 50 dólares. E eu vou vender essa Alpe Hyperbeast também. Vamos ter 100 dólares. Acho que com 100 dólares a gente consegue abrir tudo. Sério, tira. A Prisma 2. Eu acho que todo mundo conhece a Prisma 2. Tem a M4-1S Player 2. Que eu gosto bastante. Deu ruim, eu acho. Deixa eu ver uma Alpe Capillary. Vou vender e vou abrir mais uma. Uh! Mc7 Justice. 18 dólares. Profitaço. A caixa Shadowrab Case. Que seria a caixa da teia fragmentada. Bora. O que eu sou? O que eu sou? CSGO 20. Ai. Prisma Case. Pitch até. Danger Zone. Horizon Case. Deu ruim. Clutch Case. Até que deu bom. Spectrum 2. Ah. Hydra. 2 dólares. Prejuízo. Spectrum Case. Profite. Profitamos. Glove Case. A Glove eu vou abrir 3 vezes. Uma, duas, três. É, na terceira até que deu bom. Shadow Case. 1 dólar. É. Revolver. Deu ruim também. Operation Wildfire. 2 dólares. Deu ruim. Essas caixas aqui, pra você ter um Profit. Ó, deu bom. Pra você ter um Profit, você tem que cagar muito, tá ligado? Tu vem, tipo, faca, luva. Tipo, na Valve mesmo, tá ligado? É muito difícil. Ó, o JJ acabou de ganhar uma Alpneonor na minha caixa, hein? Ah, tomara que seja brasileiro. Profit. Prejuízo. Quê? PP Bison, 20 dólares. Profitaço, mano. Isso é louco. Profite de novo. Preju agora. Caramba, PP Bison, 20 dólares. Por isso, eu não esperava. Vanguarda. Agora, acesse o Go Weapon Case 2, que pode vir algumas facas e algumas espinhas legais. É aquela famosa caixa preta. CSGO Weapon Case 3. Prejuízo. E agora, a Bravo Case, mano. Que pode vir a Fire Serpent. Inclusive, eu vou abrir ela quatro vezes. Pode vir Fire Serpent. Carambit. Ai, papito. Deu ruim. Deu bem ruim, inclusive. Ai. E por último, temos que abrir as caixas das coleções. Que são essas daqui todas. Inclusive, a coleção Assault, que pode vir a Glock. A Norse, que pode vir a Gangneer. A Cannons, que pode vir a Prince. E a Saint Mark, que pode vir a Kyle Wild Lotus. Elas estão aqui também. Ó, Gangneer. Uh. Prince. E o Wild Lotus. Ai, papito. Vamos lá. Primeiramente, Assault. Que pode vir a Glock e Fade, mano. Ai, meu Deus do céu. Se vier a Glock e Fade, eu pulo no rio. Claro que veio uma umpe caramelo. Olha a merda. A Nucky. Deu ruim. A Militia. Deu ruim também. A Safe House. Deu ruim. Lake. Que pior. Eu não gosto dessas caixas, porque são tudo muito baratinhas. E sempre dá ruim, tá ligado? Train. Uh. Dez centavos. Por causa de dez centavos, mano. Qualquer chance de vir uma coisa muito boa. Tem que ser muito cagado, né? Dele. Um e cinquenta. Essa caixa aqui pode vir em Dragon Ball, inclusive. Essa daqui é interessante. Overpass. Ringsun. Chopshop. God Monster. A Norse. Pode vir a Gangneer. Play. A Canals. Que pode vir a The Prince. Não abriu até do modo normal, porque se vier a The Prince... Ai, tá muito, mano. Ah, não veio, mas veio a Dual Beretas Emerald. Quatro dólares. Perfeito, eu diria. E por último, a Saint Mark. Que pode vir. Mais de uma dela. Bora. Vem. Wild Locos. Vem, Wild Locos. Não. Então, abrimos todas as caixas do CSGO.net. E o resultado foi... Mil duzentos e sessenta e cinco dólares. Deixa eu ver aqui o que que eu vou pegar pra mim e o que que eu vou pegar pra soritear pra vocês no vídeo de hoje, né, mano? Tivemos aqui muitas e muitas e muitas skins. E vamos dar uma olhada no que que compensa a gente pegar. Primeiramente, vamos escolher qual skin que eu vou pegar pra vocês. Coloquei aqui no filtro de dez a dezenove dólares. E eu tô pensando em pegar o quê? Tô na dúvida aqui, hein, manos. Eu acho que vocês vão gostar de uma K47 Aquamarine. Ah, Aquamarine não tá disponível mais. Alguém pegou antes de mim. Então, pode ser uma K47 Neon Revolution. Eu acho que vocês gostam do mesmo jeito. Então, vou pegar aqui uma K47 Neon Revolution pra vocês. Ih, não tá dando pra comprar. Como assim, mano? Ah, alguém pegou ela antes de mim também. Aí é sacanagem. Aí já tão trolando com a minha face. Sendo assim, vou pegar uma Alp Headline, então. Pode ser uma Alp Headline. Tá legal, tá legal. Verificando o status da compra, tem que dar certo. Pra participar do sorteio dessa Alp Headline, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Agora, vamos escolher o que eu vou pegar pra mim, mano, daqui dessas skins aqui, antes de vender tudo pra fazer loucura. Porque hoje a gente vai fazer loucura também. A gente não é bobo nem nada. Vamos vender tudo, então. 1.243 dólares. E agora a gente vai pra loucura aíada, tá legal? A gente vai pra loucura aíada. Que é o que a gente gosta de fazer. 5 caixas de faca de uma... Meu Deus do céu. Para! Tá bom, tá bom. Mas podia ter parado na Butterfly Marble Face, né, mano? Tá muito bom, viu? Uma Crumbit Doppler de 600 dólares aí. Profitamos demais, 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 demais. 381 dólares. Vamos tentar abrir, sei lá, umas 4 caixas Bitcoin. Bora. Abriu. Ai, meu Deus. Ai, deu ruim demais, mano. Aí não, aí não. Tá, 171 dólares. Dá pra abrir duas Magic. Duas Magic, vai. Play. Mais uma Magic. Boa. E vamos dar ali no contrato, mano. Dane-se. Dá ali no contrato. 1.200... Pô! É. Veio uma Glock Fade de 700 dólares. Vamos ver se já chegou a skin de vocês, mano. Chegou a AWP Linhas Vermelhas pra vocês. Ela vale 19 dólares e 50 centavos. Vou aceitar aqui ela. E ela veio com um adesivo interessante, hein, mano? Que eu acho que combina bastante. Ó, aceitei. E chegou também a 5-7. Ela veio veterana de guerra. Vou aceitar aqui também. Só pra gente dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Chegou aqui dois novos itens no inventário. A 5-7 veio quase Gold Gem. E a AWP de vocês tá muito linda. Pra participar do sorteio dessa AWP Linhas Vermelhas, que veio com flute 0.16. Um flute muito bom. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP, o seu trade link do lado. E aqui está a 5-7. Ela não veio muito boa, não. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, chuva de like. Se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau.